Procuro alguém que me faça chorar de novo Que me faça lembrar como sou imperfeito Um relógio que faça meu tempo parar Alguém que não repita nada do que eu tenha feito Alguém que curta Harry Potter, eu dei o senhor dos anéis como eu Que ache dinheiro um saco, que seja linda como a mulher que escolhi pra mim Que não se importe se homens usam saltos a pato Alguém que ame pessoas e só use coisas Alguém que seja tão simples quanto o custo da água Alguém que eu idealize e me decepcione Vai fazer a coisa certa, mesmo que julgue errada Tô por aí fazendo podes pra quem nem conheço Não quero que isso crie um muro entre eu e você Eu disse nada a passos, me ensina a caminhar Que se a gente não andar junto tem risco de se perder São tempos difíceis, pessoas artificiais Pra ir ao luxo, anos, pra voltar ao luxo, meses Sei que cê aguenta, pois toda mulher nasce de outra mulher Por isso são forte duas vezes Sinônimo de amor Sinônimo de amor Sinônimo de amor Sinônimo Procura alguém que me faça ser bom de novo E me lembre como eu amo comer pão com ovo Que restaurante comer é até bom Mais arroz, feijão, carinho é o prato do povo Me faça não ter vergonha de errar Me faça entender que o mundo ainda é mais que o meu ego Que as meninas que me importam tão dentro do meu lar Então me ensina a passar visão pra eu não criar um menor Consegue hipocrisia a parte, meu lado realista Vou poder a primeira vez ser menos machista Na prática a vontade é te prender e tudo Mas pássaro é pro vento, igual você pro mundo Deitada no meu peito, converso em silêncio Então, cês já viram alguém falando pelo coração? Certeza que isso é algo efetivo Já que é igual o beat Quanto mais bate mais me sinto vivo Mas se alguém te toca, eu toco a porrada Disposição pra tudo, paciência pra quase nada Quando eu te pego no colo, minha voz se cala Cinco dias com você, aprendo mais que em quinze anos com os cara Coração na mão quando eu tô longe Oração, uma fé pra te ver bem Oração, pouco ou quase nada Pra descrever tudo que a gente tem Eu, 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 eu Sinônimo de amor Eu, 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 eu Sinônimo Uh, 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 uh Obrigado.